Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaína. Já peço aqueles dois segundinhos iniciais pra você se inscrever, ativar as notificações e, é claro, pra você deixar seu like, que é muito importante para o enganjamento do canal. Peço pra você também que é inscrito, que verifique a sua inscrição, porque o YouTube tá bugado, galera, tá tirando a inscrição de muitos dos nossos membros, inclusive inscritos. Então, confere aí no Custa Nada, dá uma olhadinha pra gente continuar crescendo aqui dentro dessa plataforma. Para a gente entender essa ação dos irmãos Brito, do Walter e do Everton Brito, a gente vai entender agora a cronologia dos fatos. Vou explicar pra vocês direitinho, baseado na ação, o que é importante a gente falar sobre a ação, o que aconteceu antes. É importante para a gente entender aí as liminares que aconteceram e a gente ficar craque nisso. E mesmo se não tiver nada aí que a justiça tenha a acrescentar pra nós, ela deve sim se explicar. Por isso que eu acho que essa ação do Dr. Walter Brito, ela é muito técnica e é uma ação que a gente vai ver aqui agora nesse vídeo. Vamos lá, galera, seguir aqui a cronologia dos fatos. No dia 5 de nove de 2020, o presidente da Assembleia Geral emite um comunicado dizendo que, cumprindo o disposto no inciso segundo do artigo 61 do Estatuto do Clube, desigui no dia 7 de novembro, sábado, para a realização da Assembleia Geral Ordinária. 5 de setembro, assinado aí pelo presidente da Assembleia Geral, o Moça. No dia 7 de novembro, as chapas se inscrevem para o pleito. Chapa roxa, salgada, amarela, branca, levem-se ano, azul, Sérgio Frias e preta, o Campello. No dia 8 de novembro, a comissão recomenda o afastamento de Moça por 90 dias. A comissão de inquérito do clube recomendou o afastamento de Moça, o que foi encaminhado ao deliberativo. A argumentação é de que, no processo para a Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, o presidente do órgão infringiu o Estatuto. A contratação da empresa eleja online e o uso de cadastro de sócio foi contestada na ocasião. No dia 26 de novembro, a juíza Katia Silene concede uma liminar à Moça e impede que ele seja afastado do cargo. O presidente da Assembleia Geral, Fábio Xerene Jassos, conseguiu uma liminar à justiça que impede que o Conselho Deliberativo vote na terça seu afastamento do cargo por 90 dias. No dia 27 de novembro, o deliberativo suspende Moça por 90 dias, mas a liminar obtida por ele impede que ele seja afastado do cargo. O presidente da Assembleia Geral continua aí no seu cargo por uma liminar judicial. No dia 28 de novembro, as chapas são protocoladas ali na secretaria. No dia 28 de novembro também, o Moça divulga um edital com eleições online para o dia 7 de novembro. Ele cita zelar pela incolumidade física e psíquica de seus integrantes, garantir a participação no maior número de sócios, covid, blá, 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 mas ele convoca aí para o dia 7 do 11 a Assembleia Geral Ordinária online, 28 do 10 de 2020. No dia 29 do 10 de 2020, um dia após a convocação do Moça, o Campelo divulga um edital com eleições presenciais. Aí está a convocação da Assembleia Geral Ordinária. A gente tem que lembrar que Moça e Campelo travaram batalhas aí ao longo de seus mandatos. Vamos recordar, né, que no dia 17 do 8 de 2020, o Campelo vai à delegacia contra Moça e contra a Eleja Online. Está aí o que foi falado, né, a data da impressão, dia 17 do 8. Isso aí é o que o Campelo falou na delegacia. O clube questiona a Moça sobre o processo de contratação, se realmente houve, pois não passou pelo controle interno do clube e ainda sobre a legitimidade para tal, o que é de responsabilidade da diretoria administrativa de Campelo, pela aí a contratação da Eleja Online. Olha isso, cara, isso aí já é um agravante foda, né? Não foi o Vasco, foi o Moça, pessoa física do Moça, que contratou a Eleja Online. Isso aí, galera, dia 17 do 8, tá? De 2020. Basicamente, o Campelo dizia que o Moça, né, convocou a junta eleitoral para conhecer, discutir o Deberá quanto à lista de sócios apta a votar, que por ocasião dessa convocação foi citado pelo presidente Moça, que o clube fornecesse lista de sócios, informações como nome, endereço, telefone, CPF, filiação, e o Campelo estava preocupado com o sigilo dessas informações, já que a Eleja Online não passou aí pela sua participação na contratação dela. No dia 3 do 11 de 2020, o Campelo convoca uma reunião com todos os candidatos e presidente dos poderes do clube. O Levin mandou dois representantes, Monteiro, Godó e Moça não vão na reunião. Também estiveram presentes no encontro representantes de três empresas dispostas a realizar a eleição. Duas foram levadas por Moça e outra pelo Vasco. Eles fizeram apresentações para os candidatos na primeira parte do encontro, mas apenas uma apresentou garantia de segurança. No entanto, por questões de cadastro de sócios, não seria possível fazer em curto prazo essa eleição. A Eleja, empresa sugerida por Moça, não foi aceita por Alexandre Campelo. Vimos aí, né, atrás, desde o dia 17 do 8, que o Campelo foi na delegacia contra a Eleja e o Moça porque ele não participou da contratação da Eleja. Após esse encontro, né, dos cinco candidatos, alguns desses candidatos se manifestaram em suas redes sociais. O Jorge Salgado. Desde o início da discussão eleitoral, busquei o diálogo e o consenso sobre o método de votação. Então, acredito que a eleição híbrida seria o melhor caminho, porque é o caminho da democracia. É o garantir ao sócio o poder de escolher de como votar, seja de maneira online ou presencial. Júlio Brandt. Fala, Vascaíno e Vascaíno, tudo bem? Você sabe muito bem que desde 2014, eu participo de todos os processos aqui, seguindo as regras da Assembleia Geral. Em 2020, não será diferente. Vamos seguir as regras, sim. Mas queremos que a eleição seja feita com segurança para você e sem fraude, para que o seu voto seja válido de verdade. Busquei um entendimento hoje aqui, me esforcei para que essa reunião acontecesse e que todos pudessem seguir no mesmo caminho. As empresas que apresentaram a proposta, as propostas, não garantiram a segurança do processo até o dia 14 de novembro. Vamos continuar buscando um entendimento. Não acabou ainda. Mas foi muito bom ouvir que todos os candidatos aqui disseram que irão cumprir a decisão judicial. Isso é muito bom. Bom para o Vasco e bom para a sua rede social. Vamos seguir buscando entendimento. após o encontro. Vascaínos, no intuito de continuar buscando a construção de um entendimento conjunto de todas as chapas que permita ao Vasco uma eleição segura, obedecendo ao estatuto do clube e fora da agenda do poder judiciário, enviamos dois expertos em TI para a reunião, onde foram apresentadas possíveis soluções para a realização da eleição de forma híbrida no Vasco. No entanto, eleição híbrida só existiria se fossem coletados votos em cédula para quem se fizesse presente e por meio de uma plataforma tecnológica para quem optasse por votar à distância. A sempre Vasco e mais Vasco entendem como híbrida uma votação na qual os votos presenciais fossem coletados na mesma plataforma digital, o que na verdade continuaria sendo uma votação 100% online, estando enganando o torcedor quando dizem defender uma eleição híbrida. Duas empresas apresentaram suas soluções, Tafne e Bivote. A segunda empresa, Bivote, deixou bem claro na sua apresentação que não faz mais esse tipo de eleição, apenas disponibiliza um software para que o Vasco assuma toda a responsabilidade quanto ao processo, algo que nos parece totalmente inapropriado visto que o clube não possui expertise para isso e o tempo para a eleição é muito curto. Em relação à empresa Tafne, ela se descreveu capaz de tocar o processo eleitoral de forma híbrida, porém exigiu que o Vasco fornecesse uma base de dados íntegra e confiável, algo que o clube não tem. Na base de dados do clube, aproximadamente 40% não tem e-mail ou celular, quanto aos outros 60% do restante, não estão checados, podendo haver ainda dentro desse grupo vários eleitores com dados inconsistentes e errados. Além da questão da fragilidade, da qualidade da base de dados de eleitores do Vasco, nenhuma das empresas foi capaz de garantir segurança no processo eleitoral no que concerne a possível votação e escala por navegadores como o TOR ou através de VPN que não deixa rastro para futuras auditorias. Esse é um ponto extremamente preocupante, pois um processo eleitoral com tal vulnerabilidade e incapaz de ser rastreado abre um risco enorme para fraudes. Outro ponto inaceitável é que nenhuma das empresas abriria o código-fonte da solução para ser auditado, o que novamente coloca em xeque o resultado e abriria um flanco enorme para a judicialização interminável. Isso dia 3 do 11. No mesmo dia 3 do 11, o Mussa, que disse que não foi para a reunião com os cinco candidatos porque estava passando mal, estava na justiça conseguindo mais uma liminar para fazer, dessa vez, com plenos poderes, eleições online para o dia 14 do 11, uma tutela antecipada dada pela juíza Débora Maria Barbosa Sarmento. Vamos ver a decisão dela aqui. Assim, defiro a tutela antecedente de urgência para autorizar a realização da AGO eleições do dia 14 do 11 de 2020 de forma online, devendo o autor, na qualidade de presidente da Assembleia Geral, o Mussa, se substituir aos demais órgãos da administração do clube e executar todos os atos necessários à realização da referida AGO relacionados nos itens 1 e 4 da petição inicial aditada. Cita-se e intime-se a parte ré com urgência pelo oficial de justiça de plantão no dia 3 do 11 de 2020. Essa foi a primeira decisão aí dada pela juíza Almussa e com relação às eleições do Vasco. Claro, galera, que ele tinha a petição inicial e a gente tem as questões judiciais, mas a gente está citando aqui só essas partes para que a gente tenha entendimento da ação do doutor Walter Brito e do Everton Brito. No dia 4 do 11, o Levin pede para que Mussa suspenda o processo para juntos chegarem ao entendimento com todos. Isso aqui, galera, foi público, tá? No Instagram do Levin. Vou pegar a parte aqui que ele fala sobre isso. Voltaria a sentar à mesa com todos para debater uma solução de consenso se e somente se o grupo sempre Vasco aceitar e o presidente da Assembleia Geral retirar sua ação judicial ou, ao menos, suspender o processo para buscar uma composição amigável que atenda e dê segurança a todas as partes interessadas e, principalmente, ao eleitor, o que acreditamos ser possível construir. Para isso, bastará que todos os personagens políticos tenham a maturidade necessária que se espera de quem comanda ou quem quer comandar um clube do tamanho e expressão do clube de regatas Vasco da Gama. Claro que o Mussa não aceitou nada disso. Então, no mesmo dia 4, o Levin pede para que o Mussa suspenda o processo para juntos chegar a um entendimento com todos. o Mussa ignora e o Levin ciano entra na justiça para que se faça valer o estatuto do clube. Claro, não consegue-se chegar a um consenso que se faça valer a carta magna do clube, o que deveria ser uma das coisas mais importantes que é o estatuto do clube, que diz o quê? Eleição presencial marcada desde o dia 5 do 9 para o dia 7. Recapitulando, galera, olha só. Só existia até então uma liminar relacionada a esse processo de eleição que foi a juíza Débora Maria que concede plenos poderes ao Mussa e manda ele realizar a votação online no dia 14 do 11 de 2020. Claro que depois disso, o Levin entrou no dia 4 com uma ação para derrubar essa liminar concedida pela juíza Débora Maria Barbosa Sarmento e no dia 6 do 11 de 2020 o desembargador Camilo Rulieri aceita o pedido do Levin. Camilo Rulieri derruba a liminar de Mussa e o Camilo Rulieri, o desembargador Camilo Rulieri marca a eleição presencial para o dia 7 do 11 de 2020. Ele cita aí o estatuto do clube, a SMS, Secretaria Municipal de Saúde, que já autorizou a realização da Assembleia observando o protocolo sanitário e ele, portanto, diz que deve prevalecer a regra estatutária observando os protocolos sanitários para a realização da AGO eleição presencial designada para 7 do 11 de 2020. Então a gente tinha a decisão da Débora Maria Barbosa Sarmento que dava plenos poderes ao Mussa e mandando ele realizar a eleição online. O desembargador Camilo Rulieri de forma monocrática derruba essa decisão. Então está valendo o quê? A decisão do doutor Camilo Rulieri. No mesmo dia 6, alguns candidatos vão aí em suas redes sociais comentar a decisão do desembargador. Vamos ver aí o campeão da massa na época presidente do clube. Caro vascaíno, sócio do Vasco. Hoje, no final do dia, nós fomos surpreendidos com uma decisão judicial em segunda instância. Vou ler aqui para os senhores. Tendo como agravante o senhor Luiz Roberto Levenciano e como segundo agravante o senhor Roberto Monteiro Soares. E dessa ação houve uma decisão do desembargador definindo que a eleição do Vasco deverá acontecer amanhã e presencialmente de forma exclusiva. O clube já havia se preparado para a eleição. Nós já havíamos feito consulta à Vigilância Sanitária, à Secretaria Municipal de Saúde e todas as medidas necessárias para que a eleição ocorresse já haviam sido tomadas. E agora, em caráter de urgência, mobilizamos todos os nossos funcionários, mandamos que todos viessem para São Januário e estamos montando toda a infraestrutura para que essa eleição ocorra amanhã de forma segura e tranquila. Aguardo vocês para a decisão para essa eleição que é a eleição mais importante do Vasco do Júlio Branche. Vamos ouvir agora aí o Júlio Branche. Fala, Vascaíno e Vascaíno. Tudo bem? Fui surpreendido agora há pouco, quase 10 da noite, com uma decisão que definiu que a eleição vai ser amanhã lá em São Januário. Amanhã, sábado, dia 7. Decisão judicial se cumpre e eu vou cumprir. É lamentável porque estamos passando por um momento de pandemia em que a segurança de muitos vai ficar comprometida e não tivemos tempo de mobilizar você para votar na gente. Mas eu acredito, ainda assim, que seja possível ganhar essa eleição. Conto com o seu voto para ganhar essa eleição e conto com o seu apoio. Vamos pra vitória. No dia 7 de novembro, informamos que o almoço de amanhã com os off-rio foi cancelado. É com grande alegria que informa todos aqueles que viajaram para o Rio de Janeiro poderão exercer o seu direito de voto conforme o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aguardamos você, sócio, amanhã no ginágio de São Januário para depositar o seu voto. Será um prazer ver todos os irmãos e irmãs vascaínos nesta grande festa democrática. Vai dar Vasco. No dia 7 do 11 ocorre a votação presencial no Vasco. Tudo normal. A eleição se inicia por volta das 10 horas da manhã. Todos os candidatos presentes, membros do conselho, todos assinam a ata. Enfim, tudo ocorrendo da maneira como previsto. Com o candidato Levenciano dominando a votação de ponta a ponta. Eis que no final já da votação, já à noite, por volta de 21 horas, eis que surge uma decisão do STJ acatando uma tutela provisória e do Mussas suspende os efeitos da votação e derruba a decisão do desembargador Camilo Rullieri. Ele diz que a decisão proferida pelo Camilo Rullieri levou a uma situação esdrúxula em que candidatos, dirigentes do clube, associados e demais participantes da campanha tiveram que se mobilizar às pressas. Ué, mas não estava marcada desde o dia 5 do 9? Não foi o Mussa que fez toda essa bagunça? Enfim, vamos lá, né? Para participar do processo eleitoral mesmo sem que medidas de segurança tivessem sido tomadas. Como assim, gente? Se a SMS autorizou, disse que todas as medidas tinham sido adotadas. O Camilo, vocês viram o vídeo aí, mas vamos continuar. Reuniões protocolares preliminares às eleições tivessem sido realizadas ou mesmo que as cédulas tivessem sido impressas. Todos os candidatos estavam com suas cédulas impressas. Mas, enfim, uma decisão esdrúxula. Essa, sim, foi uma decisão esdrúxula do presidente do STJ, o ministro Humberto Martins. ele derrubou a decisão monocrática do Camilo Rullieri, suspendeu os efeitos da votação e ele trouxe à tona mais uma vez aquela tutela antecipada antecedente da juíza Débora Maria Barbosa Sarmento, que deu plenos poderes almoça e possibilitou a realização da eleição do dia 14 do 11. No dia 9 do 11 de 2020, termina o regime extraordinário de plantão no STJ e mesmo assim o ministro e presidente do STJ não distribui a sua decisão. Ele segura essa decisão ou ele esquece, enfim, não sei. Só sei que essa decisão só vai à mão do relator no sábado. Vamos continuar aqui. No dia 10 do 11, o Moussa convoca eleições híbridas, híbridas entre aspas, porque é online, né? É online. no Vasco para o dia 14 do 11, Campelo Levenciano e Sérgio Frias não participam. Ela tem a realização aí da Eleja Online ou Eleja, do jeito que você quiser. No dia 11 do 11, o Leven interpõe a grave interna contra a decisão do ministro Humberto Martins. No dia 14 do 11, o Jorge Salgado vence a enquete do dia 14. No mesmo dia 14, o ministro Humberto Martins, enfim, solta a sua decisão para que ela siga os trâmites normais que já deveriam ter seguidos desde o dia 9, mas ele só solta essa decisão para o relator no dia 14 do 11. O relator é o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. No mesmo dia 14 do 11, o ministro relator extingue a decisão de Humberto Martins. Antes, vou dar uma lida aqui na decisão, não vou ler ela toda não, tá, galera? Antes posto dou provimento ao presente agravo interno para, reconsiderando a decisão hora impugnada, indeferir o pedido de tutela de urgência e determinar uma extinção liminar do presente pedido de tutela provisória do Mussa, ficam prejudicados os demais pedidos de reconsideração juntados ao out. Public, sentime-se, arquive-se, Brasília, 14 de novembro de 2020. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva é o relator. Então ele extinguiu, ele eliminou, ele apagou do mapa a decisão irregular do ministro presidente do STJ, Humberto Martins, se ele retirou essa decisão, como que teve eleição no dia 14, meus amigos? Como? Essa decisão, ela tem que produzir efeito e ela não produz. Galera, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, apesar do Walter Brito já ter explicado isso de uma forma bem clara. Essa ação rescisória, ela cabe para corrigir um erro de um outro processo que já foi transitado e julgado. Uma decisão judicial, ela deve produzir efeitos. Ela pede que a decisão dada pelo STJ, através do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, produza efeitos, seja efetiva. E que a decisão extinta do ministro Humberto Martins, presidente do STJ, não produz efeito nenhum, já que o acordo anulado não pode produzir efeitos. É isso. É bem simples da gente entender. Ele não trata de eleição do dia 7, que é válida, ou do dia 14, que não é válida. Não. Nada disso. Ele só pede que a decisão proferida que ela produza efeito. só, já que ela não produziu nenhum efeito legal. O que está prevalecendo até hoje é a decisão extinta do ministro do STJ, Humberto Martins. Simples desse jeito. E se nós formos olhar aqui a re-ratificação da data da Assembleia Geral Ordinária, vocês veem que o Moussa, ele cita aí o processo, a decisão proferida nos autos do processo número tal da juíza Débora Maria Barbosa Sarmento, e ele cita também que foi corroborada pela tutela provisória número 2020 232. Como assim que ele cita esses dois processos, sendo que a decisão da juíza Débora, ela foi derrubada através da eliminar do desembargador Camilo Rulieri. Como que ele cita a tutela provisória número 2020 barra 232 se ela foi extinta pelo relator o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Então é isso aí que a justiça terá que explicar. Galera, na moral mesmo, se vai dar bom, se vai dar ruim, eu não sei. Mas eu quero ver qual a explicação da justiça para isso. Como que uma ação que foi extinta produz efeito até hoje. Já que a eleição do dia 14 ela some do mapa quando o desembargador Camilo Rulieri derruba a decisão da juíza Débora. E eu não sei no que isso vai dar não, mas eu espero que a justiça tenha, traga aí uma solução para tudo isso. Parabéns aí o doutor Walter Brito e ao seu irmão ao Everton que é sócio do Vasco. Galera, vamos nos tornar sócio estatutário porque se o Everton ele não fosse sócio ele não poderia produzir essa ação aí. A única maneira da gente conseguir lutar pelos nossos direitos, lutar em prol do nosso clube e alguma coisa precisa ser feita. A gente tem que fazer isso, galera. Se você pode, se você tem condições, pense com carinho se torne um sócio estatutário para a gente poder lutar contra tudo de errado que a gente vê dentro do clube de regatas Vasco da Gama. Valeu, galera. Vamos aguardar aí para a gente ver o que vai sair dessa ação recisória. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Se inscreva, deixe seu like aí no vídeo. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Fui, mas depois eu volto. Tchau.